Atenção, break and sharp turns E então? Ah, tu não é homem. Eu apostei em luz não. Eu preciso ganhar dinheiro pra comprar meus carros, gente. Então, aposta pra trás dos raízes. Qual que é esse aqui? Olha o sol, que irado. Essa corrida é 10km, né? Eu tô com... Com tudo ligado, gostosinho. Tô muito posteiro já. Obrigado a todo mundo que me ajudou na beleza. Nossa, caralho! O Adolfo já saiu pulando. Eu não sei o que aconteceu ali, só que foi bonito, suzer. Reduzi pra não te bater, vai dar o teu cu, raiado. Não, sou 7. Ah, a gente viu que eu reduzi. Tá. Não pra mim. Pega meu boost. Pega meu boost. Sai, sai, sai. Sai, sai. Deixa eu passar pela sua esquerdinha. Ai, meu Deus. Foi o Adolfo. Caralho, perdi o checkpoint, mano. E eu já tô em último. Nossa, eu vou hoje, mano. Nossa, olha o Adolfo. Olha ele. O Adolfo deu só um... Ele deu uma ideia do Santos. Ele tava virando diversas... Não, velho. Você não viu na minha câmera ele te ultrapassando assim. E do lá que traz. Eu chamo de peão da casa própria do Adolfo Santos. Ai, tudo... Nossa, eu quase fui também, hein. Belezovski. Meu Deus. Não, na limpinha. Ó, esses que são o Sharp. O Vitor tá bem centralizado pro jogo. Fiz merda. Já caí pra último. Eita, 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 eita. Porra, ninguém... Nossa, fiz mais merda que você, Van Deft. Ah, a gente fez de moto ontem essa merda. Passei muito reto. Eita, porra. Ah, tô tudo em barro. Não tem controle não, filho. Botei até luz alta aqui, ó. Vou ser igual colôno. Entendi. É que se eu olhar no espelhinho da Barbie eu vou ficar cego, é isso. Exatamente. Abre a esquerdinha nessa porra. Vamos lá, eu tô elegante pra caralho, velho. O Adolfo não tá acusando... Eu sempre elegante. O Adolfo não tá acusando essa playlist. Eu também não tô... Caralho, eu tô muito longe de todo mundo. Não, mas eu já rodei a game de promo. Não, mas eu tô muito longe. Essa pista, o caminho, ela é legal. É, ele é bonito o cenário também. O jogo é bonito, né, velho? O jogo é lindo. O jogo é lindo. E essa é só a beta. Ah, meu Deus. Só a beta. Só a beta. Tá, a versão final eu só vou jogar amanhã que o Jeff me deu. PC. Ó, eu já tô aqui em primeirão. Caralho, vamos jogar GTA 60 PS finalmente. Meu Deus, eu tô no 25, 63 ainda. É muito grande essa corrida. A produção tava apavorada. Ela olhou pra mim e disse, ah, nós vamos ter que fazer tudo de novo os levels. Daí eu disse pra ela. Não, produção. Só importar o... Só importar. Rockstar é Rockstar na vida. Rockstar é Rockstar. Não foi por mal, não foi por mal mesmo. Não foi por mal. Eu peguei o teu vácuo. Caralho, vocês já estão aqui, mano. Você não tá ligado no que eu tô fazendo aqui, cara. Caralho, última vez que eu ouvi isso. Eu tô fazendo muita merda. Última vez que eu ouvi isso, gerou um melhores momentos de high. Entrou nos melhores momentos. Alcorão foi muito cuzão comigo, né? Você não tá ligado. Não brinca, brinca. Mano, na hora H, ele é o mais cuzão. A gente esquece que ele vem rindozinho que nem um cuzão, né? Vem rindozinho. Vocês sabem. Aquela risada dele que ninguém sabe reproduzir. Caralho, eu nunca tinha passado aqui, maluco. Nesse lugar onde a gente tá pulando essa correia. Pelo menos eu não me lembro desse lugar. Pô, alguém roda aí. Aí é essa risada aí, ó. Pô, cara, você entendeu? Cara, eu fiz uma redução. Isso aqui é pior da casa própria. Nossa, sério? Eu não me lembro desse local que a gente tá andando. Nossa, coda-se. Não tem ajuda não, velho. Fazer muito tempo que eu não passo aqui, eu acho. Eu tô quase perto de vocês há muito tempo. Tem carro pior, isso sim. Caralho, essas curvas aqui são chatinhas, mano. Nossa. Quantos checkpoints faltam? Putz, eu sou 7. Ô, golfe, fusão. Faltam 20 ainda. Fusão de merda, mano. Tem que querer, Dofo. Tem que querer. Eu não sei o que é isso. A risada do colar é muito boa, cara. Ele fala sem querer ir na cara de pau. Sem querer. É muito velho, mano. É irreproduzível, velho. É, não. Eu não consigo chegar perto. Nossa, achei que não ia dar pra... A vida tem que ser tão dura. A vida é muito dura na vida, velho. Ih, colonete. Ah, não. Só porque eu fiquei de olho no colonete. Bati muito sozinho. Tipo, foi patético. Acabou de ver. Vou conseguir distanciar de vocês. Ainda bem que vocês estão se sujando aí. Caralho, velho. Eu tô fazendo uma pá de merda nessa corrida. Eu não tinha te buscado. Agradece aí. Eu não vou tomar. Eu vou tomar muito NC, velho. É, esse aqui é uma pena. Eu tenho que terminar três. Talvez você consiga terminar ainda. Não, eles também entraram isso. Cara, você não tem ideia. Nossa, o Sossete tá mais de um minuto atrás de mim. Caralho, o VanDev tá 23 segundos. O Sossete tá 1 minuto e 6 segundos atrás. Tipo, é muita diferença. Eu tô muito atrás, você não tá ligado. Caralho. Eu não paro de fazer merda. Ele já subiu pra 1 minuto e 8, inclusive. Ele tá fazendo toda merda que ele tá quieto, velho. Eu tô triste. Ele tá estilizando total nas merdas. Voltou aos tempos de GTA lá no 360. Ele tá triste com a quantidade. Ele já subiu pra 1 e 13. Caralho, você deve estar apotando. Eu tô fazendo uma merda atrás da outra, mané. Olha, olha, olha. Olha, olha. Eu vou terminar agora. Pô, só pra começar a tocar Black Eyed Peas. Eu sou muito merda na vida, velho. Terminei. Eu tava aí pro merda na vida e pro bosta na vida. É, agora tem um bosta. E o N.C. Drake. E o N.C. Drake. E o N.C. Drake. Ah, Adolfo. Parabéns. É um beijo na bosta. Isso deu 4 vezes na corrida e mesmo assim eu fiquei na tua frente. Eu me fudi sozinho, cara. Não preciso de ti pra me fuder. Tenho mão. Olha o S7. Olha o S7. Eu sou um merda, mano. Caralho, cara. Posta na vida. O N.C.D. N.C. is real. Não tem como pensar, velho. Olha o quanto checkpoint aí. Ah, tu veio aqui, é? O N.C. Come o meu bife. O N.C. Drake ataca novamente. E o Colono tá prestes a matar o gato lá. Olha lá. Falou até esse jeito. Colono, bota o gato no chão, Colono. Mota o gato no chão, Colono. Mota o cuzão, não. Mota o cuzão esse gato. Não sabe que o Colono é um assassino de gatos. Ele explicou, não, só dois que morreram com minha culpa. E o outro, tipo... Eu juro que não foi de propósito. O Colono tá esterilizando o gato. Filho da puta, ele desceu, filho da puta. Ele ainda me atacou no meu braço. Ele atacou no meu cotovelo. É uma cuzão esse gato, mano. Ele sabe dos teus planos pra ele. Ele sabe dos teus planos, ele sabe, velho. Ele tá de ciclosão, matou minha mãe. Matou meus familiares. Matou minha mãe. Matou o filho da puta. É muito bom. Nossa, eu tô muito atrás. Aquela bussal que foi muito roubada. Mas tem nove corridas. Essa tem bastante. Eu dois, quatro, o lugar só. A babaca. Porra, VBR. Que porra de rádio é essa, mano? Standard. Bom. Desligo personalizado. É nóis. Standard padrão? Standard padrão. Ah, essa é menorzinha, pelo menos. Aqui vai ter o ent, o coiso, os entornos. Eu coloquei o ent, tio. Meu ent de querido. Eu vou de... Apostar mais milzão, hein? Quem vai apostar? Eu vou apostar dois milzão. Dois milão? Eu não vou apostar porque eu tô ganhando. Quando sempre eu começo a apostar, eu paro de ganhar. É sempre assim. Eu aposto. Tu não é homem, tu é cuzão, tu é cuzão. Eu não aposto porque eu sou o vencedor. Eu aposto em trezentão porque eu sou o homem pra caralho, minha. Eu apostei em zero porque eu sou o vencedor. Buzina, buzina pra é mais rápido. Em homenagem ao Ludiaron. Ludi girl. Eu não sei se ele criou a frase na gente de um instint em todo mundo mesmo. Ó, tem mais um desenho. O Nago agora. Foi de entorno também. Mas tem uma explicação lógica. Tem uma explicação lógica. Já girando o Sosete ali. Não, girando nada, tu vem. Não, o Sosete. Caralho, na minha câmera ele tava te carregando, sério. Você vai ver no vídeo depois. Ninguém constrói ninguém que tá uma elegância só essa corrida. Fico feliz, fico feliz. Tá uma elegância linda aqui. Na minha tela não parecia. Ó, o Sosete. Ó, eu tô na minha pista. Passe tranquilo, calma. Não, cuzão. Caralho, vai se focando. Vai se focando. Olha esse strike, velho. Quem tem que se foder é o Sosete, né, velho. Olha, quem tá aí. O Sosete tentou fazer uns dias, né? É por isso que eu não jogava na elegância. Porque eu sei me foda, velho. Caralho, Wandep. Eu tava tentando evitar te bater, velho. Na minha tela, o Wandep tava dando um jogo de corpo no Sosete Eterno. Não, mano, eu tava dando. Eu tava evitando te bater, viado. Direitinha! Oê, calma. Mano, vocês tem que aprender a avisar quando vocês estão vindo. Vocês estão vindo tocando em mim de já, velho. Parece que tô certo. Entrou? Cara, eu tirei a direitinha, Rayashan. Eu fiz assim, o velho Furiosa Styling. Eu sei o Toretto dirigindo. O Toretto. Igualzinho vem de Izu, Coluna. Era por cima ou era por baixo? Ah, por cima, por cima, sempre por cima. Ou whatever. Sempre por cima, vai por cima. Muito NPC. Ó, passa na esquerdinha aí. Cuidado que tem curva aqui. Ô, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o NPC, olha o NPC, cuzão. Olha o NPC. O NPC passando por cima dos pneus ali, velho. O cara não despeita os pneus, não. Produção, tira esse gato aqui que eu vou matar ele. Calma, Adolfo, vou alcançar eles, Adolfo. Ele tá dando no meu cotovelo. Ó, Adolfo, eu vou passar na limpinha. Mano, olha esses NPCs. Esquerdinha. Esquerdinha. Que cara botou pneu rosa pra ele? Não, mas eu tive que dar direitinho lá. Não tinha como, tinha NPC, cara. Tem NPC, avisa se for esquerda ou direitinho. Abre. Caralho. Ai, bati sozinho. Nossa, eu estou passando aqui no meio de dois NPCs lindamente, cara. Nossa, bati no NPC. Lindíssimamente, cara. Fiquei muito pra trás do Adolfo agora, velho. Eu e o Reax estamos lindamente na elegância, meu Deus. Lindamente na elegância elegante. Cara, eu tô muito veloz e furiosa. Tô muito Toretto e Connor aqui, cara. Ai, meu Deus. Nem sei quem eles são, mas é isso aí. Do Fast and the Furious, cara. Ah, eu sei, mas eu não sei quem é quem. Olha que foda, cara. Muito foda esse duelo V8Z aqui, brother. Olha quem chegou. Chegou uma puta aqui do nada, velho. Sabe quem chegou? Chegou o vilão, velho. Chegou o vilão. Chegou o asiático. Eu fui na elegância, mano. Tá tudo elegante aqui. Mano, essa corrida tá maneira até agora. Eu sou o Jason Stendham. Ai, meu Deus! Desculpa, te ajeitei. Diz que eu te ajeitei. Caralho. Diz que eu te ajeitei, vai. Ah, eu me ajeitei. Não, eu te ajudei, brother. Eu fiz tudo pra te ajudar. Não, não. Eu tô sentindo sua merda aí. Olha a curva. Olha o Vandeb aqui, já me jogando. Ah, não, não. Não, eu sou sete não, eu sou sete. Obrigado, NPC. Não fiz nada, o NPC não deixou. Pois é, exatamente. É isso que eu agradeço. Verginha, olha, é muita elegância, velho. Não fiz mesmo? Pelo amor de Deus, ninguém... Se tem e faça da maldade que nós estamos tudo elegante com todo mundo. Olha só. Olha o curto chegando. Sou sério. Faz a lena espéu. Eu tô longe. Cusão! Eu não sei. Ele falou não. Tu chegou primeiro. Eu não fiz nada, Cusão. Tu chegou primeiro. Tu chegou primeiro. Ah, tá na live. O Colono é muito cruzão. Comenta aí agora, sério. O Colono é muito cruzão. Comenta aí. Quem é que fez a merda primeiro? O Colono é muito cruzão. O Colono é muito cruzão. Eu não vi, velho. Chegando, hein. Não, Colono. Elegante. Eu passei por Tio Super Elegante. São três voltas. Eu só trisquei no Adolfo. Só trisquei no Adolfo que o Adolfo fez na maldade comigo. Caraca, todo mundo passando aqui. Calma, Adolfo. Não vou te bater, não vou te bater. Calma, calma, calma. Tá muito trânsito aqui. Tá difícil. Nossa. Ai, não tem! Não! Ó o Drake! Uf. Uf. Imi Drake chegou apocando todo mundo! Calma! Imi Drake chegou apocando todo mundo! O Imi Drake ele f***u, velho! Sem querer. Morreu pra grade. Meu Deus, eu tô muito elenante. Aí, esquerdinha! Cuidado com tomei. Esquerdinha! Mas, cuidado! Tem NPC. A gente tem que manobrar. Tem muito NPC. Eu não fiz nada. Eu sei. Ó aqui. Tá frente já curva. Freia, 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 freia. Ai, meu Deus, bati. Não fui eu, não foi por mal. Ué, fui eu mesmo essa. Tá, tem ajuda, vocês já vão me buscar, nem se preocupem. E essa é só a primeira volta, vai ter mais uma volta ainda. Pegar o Hayashi significa passar o Hayashi. Isso, isso. Não vem me bater, não. Foda-se, cala a boca e não chora. Quem é que tava certo lá? Querdinha tá aberto. Quem que bateu em quem primeiro, produção? Tá, Adolfo, já passou. Já passou, beleza, Adolfo? É nóis. Sou sete. Ah, ele venceu. Ouça o sete porcão do caminhão, quer dizer, né? Enfim, o caminhão, o caminhão nem se mexeu, mané. Claro, o caminhão. Eu me pensei, fodeu. Oh, o Adolfo dando no meu meio. Nossa, Adolfo. Olha o vilão, olha o vilão. Olha o vilão chegando. É o asiático do primeiro filme. É o asiático do primeiro filme. Bora, Adolfo. Ai, meu Deus, tô passando a esquerdinha. Ai, me passa, Adolfo, me passa, seu merda. Seu bosta, Nanau, ele quer fazer a manobra T. Ele fez a manobra T. Fez a manobra T. Tem mais uma volta, né? Mais uma volta. Olha bem no meu zóio, cara. Tá vendo? Tá saindo zóia, cara. Tá saindo zóia. Vamos lá, seu sete. Vamos lá, seu sete. Me ajuda aí, seu sete. Me dá o bosta. Eu tô um pouco longe, mas eu tô chegando. Ó, que na frente é curva. Pelo amor de Deus, freia. Se matem na curva. Se matem na curva. Se pode, pô. Se matem na curva. Se tira uma corda de sangue. Ah, o NPC me fodeu a curva. Se tira uma corda de sangue. Eu adorei. E olha o ônibus dele. Ah, não. Olha o ônibus dele. Eu tô passando todo mundo aqui. Ah, eu sou sete. Eu realmente acancei. Se não fosse ajuda agora, a gente ganha. Porra, que tristeza. Ah. Não ganhou em nada. Eu tô aqui na tua cola. Você me bateu. Você me bateu reto na curva, caralho. Mas aí você me levantou. Tem vende, tem vende. E eu tava morrendo de medo de vocês me baterem. E quem me bateu na curva, passa na esquerdinha. Passa na esquerdinha. Passa na esquerdinha. Olha lá. Vendrake é nosso. Olha, esquerdinha. Liberado é aqui. Deixa a esquerdinha. Vério, sério. Sério, eu não quero ganhar. Eu tô um pouco mexendo com a vitória. Só vamos foder. Desculpa, professor. Não, não. Desculpa, Vendrake. Não, não. Desculpa, professor. Não, não. Não, não. Cara, eu te ajeitei. Te ajeitei. Te ajeitei. Desculpa. Ele toma. Coralho! Caralho, eles estão chegando, vagabundo. Estão chegando um bombe. Eita, porra. Ele fodeu, Adolfo. Gente. Não tô doendo aqui, gente. Tá sentindo a toda de sangue, Adolfo? Olha, tô na esquerda aberta. Adolfo, tô no meio, tô no meio, tô no meio. Ah, o Colombo, pelo amor de Deus, quantos sustos. Deus, é muito kamikaze. Eu tô no meio, do que que eu freio? Ah, que aconteceu? Que homem? Kamikaze. O Adolfo tá no meu meio. Ó, aqui é curva, freia, freia, curva, freia. Chupa, seu otário. Pra ser otário? Não, não, Adolfo. Não, não. Calma, Adolfo. Não, não, não. Não, Colombo. Não. Calma, calma. Ai, meu Deus. Busca, busca o boost dele. Busca o boost dele. O Colombo, para de bater. Elegante, elegante, elegante. Elegância, tô na elegância. Tá no final, tá no final. Entrou? Tá na esquerdinha, calma. Eita p***. Ele se p***. Não, sem me tocar. Sem me tocar, Colombo. Eu não toquei ninguém. Eu te bloquei por trás pra não te rodar. Eu podia que eu te rodasse, mas eu toquei por trás. Eu perdi o check point, mano. Tá aí, Colombo. Caralho, o S7 passou o carro todo estourado aqui. Parece que tá pelo curado, velho. Colono, sério, colono, sai, colono. Calma, eu tô pegando teu boost. Parece que tu me rodou, velho. Eu não te vi passando, você passou do nada. É que eu tava vindo todo embaladato. Eu não confio nesse puto. Eu quero teu boost, cara. Mas para de não ver em mim. Não, 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 não. Eu juro que foi sem querer, velho. Só pode ser sacanagem. Eu não peguei o checkpoint, cara. Eu não peguei o checkpoint. Deixa eu te explicar, cara, velho. Deixa eu te explicar. Eu tava chegando atrás de você e comecei a pegar boost. Eu não tinha pra que lado, porque tinha NPCs. Freia, freia. Passei lindamente por dentro. Olha esse NPC, maluco. Sai daqui, sai daqui. Vou ganhar. É nóis. Nossa, que cara linda, velho. Lindo é o caralho. Eu passei por dentro. Eu passei por dentro. Eu não sei o que aconteceu aqui. Nossa, eu te ultrapassei por dentro muito linda. Faz a dor. Passagens mais lindas da minha carreira de GTA, velho. Ah, mano, vai tomar... Essa coisa eu fui linda, sério. Essa coisa é irada, essa coisa é irada. Seu Sérgio, geralmente eu te fogo por querer. Dessa vez não foi, velho. Eu joguei muito. Porra, na hora que a gente foi chegando nos caras, velho. Eu tava pegando o seu vaco e aí eu não tinha pra que lado sair. Se eu saísse pra direita ou pra esquerda, eu ia bater. Então eu tive que continuar atrás de você. E aí, fodeu, eu bati em você. Não, Rodolfo. Rodolfo vai tomar NC, mano. Ah, Rodolfo vai tentar fazer toque o direito de tomar NC. Ah, mano, é que eu não peguei um checkpoint, não sei como, não pegou. Daí, em vez de eu dar respawn, eu fui foder o Colono. Em homenagem ao Coringa, profissão. O Colono terminou em terceiro ou em quarto? Não importa. Mano, esse jogo é ridículo, mano. Fodico, Adolfo lindamente. Essa corrida foi uma das melhores. O pessoal da live delirou com o Adolfo voando lá lindamente. Mano, esse jogo é ridículo, velho. Esse jogo é ridículo. Ah, moleque. Terceira vitória, galera. Tá putinho, Adolfo. Adolfo, tá putinho? Tá, tá, tá. Putinho. Ah, vai se foder, mano. Vai se foder. Muito bom. O Kayak ganha muito cagado. Dash lap, mano. Não, não foi cagado. Foi uma ultrapassagem. Mano, aquela ultrapassagem. É, aqui você tava mais por fora e você apareceu no meio do meu carro. E por fora? Eu fiz por dentro lindamente, velho. Foi mesmo. Se eu tivesse feito ultrapassagem por fora, eu não ganhava. Porque aí eu... Não, aqui bugou. Aqui bugou. Não, é lag. É lag. Esse jogo é lagado, mas enfim. Você apareceu literalmente em cima de mim com... Foi lindo, foi lindo. Eu tava tentando jogar meio e grande até nessa. Agora vocês tão fodidos.